Quero mesmo, dar cima de tudo neste momento, ir para o palco. Você vê, se eu ainda me sinto, que eu me concentro no pain. A única coisa que é real, que o dedo tears a hole. A única coisa que é real, que eu me lembro de tudo, que eu me lembro de tudo, que eu me lembro de tudo. Everyone I know, goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. And I will let you down, and I will make you hurt. And I will let you down, and I will make you hurt. Então, João Castro. Gostava de fazer um contrato contigo porque é difícil e é uma voz muito particular. Se quiseres, bem-vindo à minha equipa, não tenho muito mais a dizer, mas parabéns. Muito obrigado. E tenho só uma coisa para dizer. O Johnny Cash is a legend e tu de certeza que também vais ser em Portugal. Muito obrigado. Boa noite. Eu acho que te falta um bocadinho assim, que eu sei o que é gravar e controlar os graves, afinar. Aquele grave cai, mas... Só por isso não o carreguei, mas estás lá, muito próximo. Obrigado. Muito 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 obrigado. Afinal, o palpite da mãe do João estava certo. O filho pode mesmo vir a ser um grande artista.